Débora Albuquerque, da Fazenda, faz bumbum saltar sumir com fio dental, até tirei print. Sempre alegre Débora Albuquerque, ex-participante do reality show à Fazenda. Deixou os seguidores enlouquecidos na tarde desta terça-feira, 17, ao surgir de fio dental pelas praias do Rio de Janeiro. Mas Lívia Andrade molha o próprio corpo e parte de cima do biquíni e quase escorrega, não segurou. Rio de 17 a 1º de janeiro, escreveu na legenda da publicação. Já no vídeo, Débora Albuquerque surgiu com um biquíni rosa e fizeram o dental. Enquanto pula pelas praias do Rio de Janeiro e exibe toda a sua boa forma, deixando a galera enlouquecida. Atualmente, a Musa conta com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. Nossa Débora vê-se e merece cada mensagem, cada coração, cada like, cada carinho. Vê-se é uma pessoa extraordinária. Além de linda, se declarou um fã no campo de comentários. A mais perfeita, maravilhosa, disse mais um. Durante entrevista cedida à revista Quem, Débora Albuquerque falou sobre o assédio no início de sua carreira e como ela acabou lidando com todo esse tipo de coisa. Eu nunca me vendi. Teve diretor que me pediu para fazer coisas asquerosas e eu mandei tomar naquele lugar. Eu vi coisa podre ali naquele meio, mas eu consegui me desviar e sair limpinha, disse Débora. A Musa também relembrou como foi viver o reality power couple. Eu achei que a convivência com vários casais ia ser maravilhosa. Entrei no país das maravilhas. Fui chamada de pavão e realmente entrei que nem um pavão. Entrei cheia de brilho, penas de plástico, vestido todo transparente, me achando a última bolacha do pacote, achando que todo mundo era meu amigo. Leia mais sobre Débora Albuquerque. Mas Débora Albuquerque, da Fazenda, aposta em camisa transparente e mostra volume por baixo. Mas Débora Albuquerque revela ameaças de morte e avisa, direto para a justiça. Mais empresário detalha golpe aplicado por Deolane Bezerra em projeto milionário.